O porto de Calais, na França. Em um canto tranquilo das docas, este navio está embarcando uma carga curiosa. O que parece ser uma mangueira de jardim se estende até a sessão de embarque na Popa. Isso já é bem estranho, mas o mais estranho é que a mangueira parece continuar, continuar e continuar. A mangueira é na verdade um cabo submarino de comprimento fantástico. O navio foi projetado para carregar 4 mil quilômetros dele. Isso faz parte de uma operação global para manter o planeta conectado. A comunicação é a essência do mundo moderno. O cabo submarino torna isso possível. Ele efetua 80% de todas as transmissões por telefone, fax e computador. Sem o cabo, o mundo moderno pararia de repente. A maior parte dos cabos submarinos do mundo começam a vida aqui, em uma fábrica dirigida pela empresa anglo-francesa, a Alcatel. Fabricar o cabo é um trabalho delicado e intensivo. Os homens dessa oficina têm a delicadeza do tato e a visão detalhista dos cirurgiões. A operação começa com isto, um minúsculo filamento de vidro. Ele se chama fibra ótica. A fibra é absurdamente pequena. Tem a espessura de um fio de cabelo e é projetada para transmitir raios de luz de um laser. Mas até a fibra ótica tem limites para a quantidade de sinais que pode transmitir. Então, a Alcatel entrelaça a fibra em uma peça única e enorme de fio de vidro. O fio de vidro é frágil, mas as condições que ele irá enfrentar são extremamente hostis. Por isso, será necessário revesti-lo com um material protetor. E aqui está ele. Parece uma fita, mas é feito de aço de alta resistência. O aço percorre seu caminho através de um conjunto complexo de roldanas com 15 metros de comprimento. É um mecanismo sem fim, projetado para manter a fita perfeitamente alinhada. Quando o aço e o feixe de fibra se juntam, algo incrível acontece. Pequenos cilindros espremem o aço em volta da fibra para criar o tubo. Uma solda minúscula sela a junta e o cabo submarino nasce. Depois de ser envolto em plástico à prova d'água, o cabo estará pronto para ser instalado. De volta ao navio, o cabo está sendo embarcado a um ritmo de 100 metros por minuto. É um ritmo desafiador. A operação precisa de monitoramento constante. O cabo é guardado aqui, debaixo do Converse. Dois tanques gigantescos, cada um com 7 metros de comprimento e 19 metros de largura, podem sustentar até 2 mil quilômetros de cabo cada um. O bastante para ir de Londres a Varsóvia, na Polônia, ou de Nova York a Denver. Equipes especiais enrolam o cabo cuidadosamente no lugar. O objetivo deles é aproveitar o espaço disponível ao máximo. Os homens trabalham em turnos, revezando-se como mestres da operação, enquanto os outros apertam o cabo firmemente com calços. A operação de estocagem poderá levar até 3 semanas para ser concluída. No Converse, há mais agitação. A equipe está embarcando uma série de objetos semelhantes a torpedos. Eles são chamados de repetidores, e cumprem uma função vital. Mesmo com uma descarga elétrica passando por ele, o cabo não consegue manter o sinal de laser constante em longas distâncias. Assim, ao longo de cada 50 quilômetros de cabo, um repetidor é introduzido para elevar a tensão. A operação de carregamento pode parecer tranquila, mas não é. A equipe de comando controla os eventos com a autoridade e sutileza de um regente de orquestra. A equipe a observa com atenção. Poucas palavras são trocadas. É como uma transferência telepática de informações. Basicamente uma linguagem de sinais. Alguém acena a cabeça ou a mão. Cada repetidor pesa meia tonelada. Se for danificado, o custo do conserto será de milhares de dólares. Embarcar os amplificadores e o cabo já é bastante difícil, mas instalá-los embaixo d'água é mais difícil ainda. Como descrevo meu trabalho para as pessoas, eu uso essa analogia. É como sobrevoar os Alpes a 6 mil metros de altitude e ter uma corda, um cabo na parte traseira do avião e ter que preencher com ele o contorno dos Alpes enquanto você atravessa o mar. Digamos, da Inglaterra para os Estados Unidos. Instalar o cabo com uma precisão tão absoluta requer o uso de uma tecnologia muito especial. Assim, não é de se estranhar que a ponte de comando se pareça com a espaçonave Enterprise. Agora parece bem tranquilo, mas quando o navio for lançado ao mar, as coisas ficarão bem movimentadas. O navio foi construído para navegar a uma velocidade de apenas 1 km por hora, resistindo às marés e aos ventos para se manter em curso, com o auxílio de propulsores dinâmicos, instalados fora de vista ao redor do casco. Logo, o navio levantará âncora e se lançará em outra viagem épica, avançando lentamente sobre a superfície do mar. É estranho pensar que tanto esforço, em uma escala tão grande, foi dispensado para algo com a dimensão de um fio de cabelo. Mas a fibra ótica permite que o mundo moderno troque informações. A comunicação global de hoje está por um fio, literalmente. E aí A gente Airline